Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o dia que eu vou pegar para dar uma carpida aqui, que está muito mato com a chuva que está dando, dar uma limpada aqui nessa horta para plantar novas verduras. Música 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 Já terminei aqui, deixa eu mostrar para vocês, e dar uma carpida, agora eu arranquei essas mudas de açafrão, que ela está num canteiro aqui que eu vou plantar mudas de verduras, e vou deixar só aquele outro no canto lá, e essas aqui eu vou plantar no canteiro, lá em casa debaixo do orquidário. Música 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 Música